Estamos acompanhando aqui o corpo de bombeiros que conseguiu resgatar o corpo do Benjamim. Ele vai levando esta criança morta, depois que foi arrastado aí pela correnteza da Susan. Vamos acompanhar neste momento de bastante aflição. Olha ali o corpo da criança, os familiares aqui. O corpo de bombeiros vai entrando aqui nesta residência e nós vamos acompanhando aqui na lente do repórter do Codão. Desespero total e os moradores aqui pedem exatamente que a prefeitura de Teresina tome providência em relação a esse problema e na qual a população aqui está passando. Momento muito triste, né senhora? A senhora é parente? Não. A senhora é avó, senhora. O que a senhora poderia pedir aí as autoridades? Olha, o bastante de... A senhora, o que poderia pedir, senhora? Um momento bastante triste, nós estamos aqui acompanhando. Vamos aqui tentar... Os vizinhos, moradores aqui, todo mundo estão aqui com um pensamento só, de muita tristeza, onde uma criança foi arrastada em um córrego. Como nós podemos acompanhar aqui, olha só, os moradores aqui do bairro de São Francisco, estão vindo aqui do local onde aconteceu essa tragédia, onde uma criança de apenas um ano de idade, o pai e a mãe vinha vindo em uma moto, caiu e foi arrastada a criança e a moto. E na correnteza das águas nesta chuva que aconteceu, tanto aqui na cidade de Timor Maranhão. Foi bastante chuva e a reclamação é que esse córrego, todos os anos, tempo de chuva, deixa aí esse rastro de tristeza em famílias. Por isso, os familiares estão aqui pedindo que possam fazer alguma coisa para que essas bueiras possam ter aí uma proteção. Aqui a população está chamando aqui a equipe do repórter do povão para ir até o início de onde aconteceu tudo. Uma bastante escuridão. Vamos conversar aqui com a pessoa aqui. É a segunda morte. É a segunda morte que acontece ali na galeria. A prefeita não manda ajeitar nunca, nunca. Já foi solicitado para vocês? Já pedimos para ela ajeitar. Eu falei para o professor Leitão, o dia que ele vem à reunião, vem aqui. Eu falei com ele, minha vizinha falou, vai fazer um conteão ali, que ali não é a primeira morte não que acontece. Então foi uma tragédia, uma tragédia anunciada, que a senhora diz, né? É. Não é a primeira, tem que ir até lá. A prefeitura tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um gradeado. Entendeu? Ali é uma proteção. É um montilhão. E ali corre risco. Dá até a das crianças que brigam durante o dia, porque não tem proteção nenhuma. Aí, aqui ó, foi uma criança. Uma criança caiu. E eu vi, e eu não fui dizer nada. A senhora viu o momento que a criança e a mãe e o pai caíram? Sim, eu vi, eu vi. Eu vi pertinho da minha casa. Pô, gente, nós vamos agora caminhar aqui. Estamos aqui dentro dessa escuridão, nesse matagal aqui também, em uma rua. E nós vamos aqui. Bora, passe na frente aí, passe na frente aí. Passa na frente aí. O pessoal reivindicando aqui. Eles estão querendo alguma alternativa pra esse problema. A solução pra que mais tragédia como essa não possa vir acontecer. Você pode ver aqui, olha, que a senhora vai passando com a água ao meio da canela. Quase cai aqui a senhora. Tem que ter bastante cuidado pra que não possa cair dentro de um buraco, né? Que aqui é bastante perigoso. Eu também estou aqui, olha, metendo o pé na água, com tênis em tudo. Tá vendo aqui? Você acompanhando aqui na lente do repórter do povo alto. Vendo ainda, né? O nível da água tá muito alto, então a gente não conseguiu realmente fazer uma busca muito efetiva assim que a gente chegou. A correntinha tá muito forte. Mas depois de algumas horas o nível diminuiu e a gente conseguiu fazer margem, riscos nas margens, né? Do córrego aqui. E a gente primeiro localizou o veículo, né? A motocicleta. E posteriormente, né? Agora por volta de umas 10 horas da noite, a gente conseguiu localizar a criança que tava uns 300 metros mais no frente. Agora todos os critérios foram adotados, todos os protocolos foram adotados após também a criança ser localizada. Isso. Como nós somos corvo de bombeira, a gente não atesta óbito, né? Então o protocolo é o seguinte, a gente verifica se ela tem sinais de prazo ou não. E a gente aguarda a equipe médica, né? Que é o médico da SAMU, que vai fazer uma análise um pouco mais detalhada pra definir se veio óbito ou não. Com relação aos pais, ferimentos leves, ferimentos graves, qual é a situação dos pais no momento? Pronto. Primeiramente a gente tratou eles, né? Por conta de desespero, né? A gente tentou deixar eles um pouco mais calmos, né? Foi muito difícil a gente conseguir definir se eles tinham alguma lesão ou não. Mas como eles tinham, sofreram aquele arrasto na água, né? A gente tratou eles como vítima de afogamento. Então a gente fez um atendimento, verificou vias aéreas deles, verificou tudo. E aguardou a equipe médica pra fazer uma análise um pouco mais detalhada no hospital. Agora o pai não foi levado, mas a mãe foi levada por uma unidade do SAMU, né? Os dois embarcaram na ambulância da SAMU. Os dois. O pai e a mãe embarcaram na ambulância da SAMU quando ele estava aqui no local. Agora, infelizmente, o que significa quando os senhores colocam esse manto do corpo de bombeiros por cima do corpo após a criança ter sido encontrada? Não, é uma tarefa difícil, mas que a gente precisa executar, né? Independente da situação. Se é sol e chuva, a gente precisa estar executando independente de quem é que seja. Obrigado. Obrigado.